das pessoas que não puderam enviar, que estão aqui no Instagram, acompanhando essa palestra. E eu quero dizer que é uma honra, uma alegria, na verdade uma felicidade poder abrir essa semana com esse tema tão importante para todos nós, tão importante que é a valorização da vida. O bom da vida é viver. E para viver, o que mais queremos é sermos felizes. Então esse é o tema que eu trouxe para vocês. A gente quer ser feliz sem demora. Queremos felicidade agora. Parece até um discurso eleitoral, mas é isso. Quando a gente fala felicidade, a gente precisa entender o que é que está contido nessa condição de felicidade. A felicidade, se a gente for analisar na síntese da palavra, na etimologia da palavra, ela significa, ela vem de félix, de felices, que significa fértil e frutífero. Bom, o que é que é fértil? O que é que é frutífero? É aquilo que gera, aquilo que dá frutos. É aquilo que a gente consegue colocar, que a gente consegue dar. Além disso, se a gente for pegar também essa sepsia, aquilo que gera frutos está ligado a nascimento. Está ligado a ideia de algo que eu estou fazendo nascer, algo que nasce de mim. Que pode ser um filho, pode ser um projeto e que, claro, quando eu falo de nascimento, eu trago alegria e entusiasmo. Quantas vezes a gente já não colocou alguns projetos na vida, tivemos os nossos filhos, realizamos alguma coisa na nossa vida e nos sentimos felizes. Esse sentimento é, mas a ação, eu estou feliz. E problemas que geram lamentações, eles vão gerando infelicidade na nossa vida. Eles vão gerando essa condição de a gente perceber que aquilo não está bem, que nós não estamos bem. Isso me faz lembrar uma estratégia maravilhosa que eu criei, como qualquer criança cria, uma estratégia de felicidade. Aos nove anos, eu identifiquei uma receita. Uma receita que alguns de nós podem já ter identificado também. Eu via muita lamentação dentro da minha casa, claro, com os problemas que aconteciam como em qualquer outro lugar, em qualquer outra residência. E aí eu via, por exemplo, imaginava no meu imaginário infantil, que qualquer coisa que resolvesse aquilo que era motivo de lamentação, qualquer coisa vai trazer felicidade, trazia felicidade para nós. Então, a minha mãe sempre dizia assim, ah, minha filha, se eu tivesse um carro, a gente faria isso. Ah, a gente não pode fazer isso porque eu não tenho um carro que leve a gente, eu não sei dirigir, eu não consegui comprar um carro. E eu, na minha cabeça, estabeleci, opa, lamentação, problema. Solução, eu vou comprar um carro. A minha mãe vai ficar feliz com isso. E aí ela dizia, né, mas olha, eu não consigo comprar o carro porque você sabe, eu não tenho dinheiro. Eu não consegui fazer uma formação. Então, é preciso se formar, é preciso você ter uma formatura, é preciso você arranjar um bom emprego, para que a gente possa, para que você possa ter esses benefícios. E a minha mãe, numa grande sacada, me orientou na vida. Me orientou para que eu pudesse ter essa condição de vida, né, mais confortável. E com a condição de vida mais confortável, eliminaria os problemas. Mas na minha cabeça, traria felicidade. E essa felicidade, ela nunca estava presente. Essa felicidade, ela estava no passo seguinte. Ela estava no futuro. Ela estava nesse lugar, que aos nove anos de idade, eu não tinha como me formar, eu não tinha como comprar um carro, eu não tinha como me virar, né, para ter todas essas possibilidades. Mas, era possível construir, era possível trilhar um caminho, um caminho que me desse essa condição. E aí eu estudei, 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 estudei. Eu queria aplicar todas essas soluções que, na minha cabeça, resolveriam tudo. Mas, aos nove anos, eu não podia ser feliz, ainda. A felicidade estava lá, naquela lista de desejos. E o mais interessante é que, quanto mais a gente deseja, mais coisa aparece nessa lista. A gente começa, né, com a escada, né, com essa escadinha das coisas acontecendo. Ah, não, vamos lá, eu preciso estudar, eu preciso me formar, eu vou ter um diploma. E aí eu dei esse passo, fiquei feliz, alegre no dia da formatura. E aí, meu Deus, me formei em psicologia, o que é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou arranjar um emprego? Veio a frustração. Mas eu fui lá, luta, consegui, entrei no mercado. Fui dar o segundo passo. Vou ter um relacionamento, eu vou casar, né, construir uma família. Vai ser muito legal. E aí a gente tem as diferenças. Eu vou casar com uma pessoa que pensa diferente de mim, que tem outras aspirações. Como assim? E quando dá confusão, porque a toalha está molhada em cima da cama, como é que a gente faz? E quando o dinheiro não é suficiente dentro de casa, como é que a gente faz? Meu Deus. Eu precisava dar um passo seguinte. E o passo seguinte era uma carreira, uma carreira de sucesso. Uma carreira que me colocasse, né, que me prospectasse para que eu pudesse ter essa tranquilidade que tanto eu queria. Essa paz, essa vida sem nenhum problema. Aí vem, dentro das empresas, dentro do mercado, as puxadas de tapete. Que a gente passa. Mas tá, o próximo passo vai ser legal. Eu vou ter filhos. Eu vou ter filhos e isso vai ser sensacional. E se tem uma coisa que filho sabe fazer, é insistir em ser ele mesmo. Nada daquilo que eu queria estava lá estruturado. Cada filho vem com a sua bagagem espiritual para ensinar alguma coisa para nós. Cada filho traz em si essa condição de nos ajudar a crescer, de nos reeducar. Mas não é fácil. Mas podia ir mais adiante. Ah, vamos comprar uma casa. Que aí, quando a gente comprar uma casa, tudo vai se resolver. Tudo vai ser maravilhoso. A gente vai ser feliz. A gente tem um negócio chamado vizinho. Vocês já ouviram falar? Pois é. Vizinhos. E a gente vai, cada vez mais, tentando colocar essa felicidade sempre no próximo passo. Sempre na próxima etapa. Que vai gerando, por exemplo, numa promoção, cansaço e exaustão. E aí você percebe que nada daquilo, que a conquista vem, que a alegria chega, que o entusiasmo está ali presente, porque tem algo sendo gerado, tem algo sendo entregue. Mas, ao mesmo tempo, aquilo é passageiro. Você se acostuma com a casa. Você se acostuma no relacionamento. Você se acostuma com a carreira. Você se acostuma com a tua profissão. Você vai se adaptando àquilo. E aquela alegria inicial, ela vai perdendo o entusiasmo. A gente vai, naturalmente, perdendo todo esse entusiasmo. Vira outra coisa. O relacionamento, ele vai virar um amor calmo. Sem tantos conflitos. A relação com os filhos vai virando uma relação mais adaptável. A gente vai entendendo que está tudo bem. Não é do jeito que eu quero. Pode ser do jeito que você quer. E a gente vai se organizando na vida. Mas, sabendo que se a gente projeta sempre essa felicidade para fora, nas pessoas, naquilo que a gente espera, na expectativa que a gente tem, de alguém que faça algo, ou que alguma etapa que chegue, a gente vive uma felicidade passageira. E eu estou dizendo, gente, que todos esses desejos, essas listas, eu estou dizendo que isso é importante, tá? É importante. É bom para nós. Dá alegria. Dá entusiasmo. Mas não dá a felicidade que eu espero. Dá prazer. São estados positivos de alegria. nos traz experiências agradáveis. E se eu tiver que escolher entre uma experiência agradável e a vida cheia de problemas, o que vocês acham que a gente vai fazer? Nós vamos escolher sempre viver a experiência agradável. Em todos os momentos. Mas, sabendo que essas experiências são passageiras, são, elas vão passar, elas vão seguir, né? O seu rumo. E eu me lembro de uma expectativa que eu criava muito, não sei se é da época de vocês, mas eu ia para a praia numa belina, uma belina amarela do meu tio, juntava todos os primos nessa belina amarela, abria a mala, e a gente ia com a mala aberta. Naquela época não existia, né, problema, a gente não percebia a insegurança. E era uma festa. Era uma alegria. Era um entusiasmo. A gente estava extremamente entusiasmado a noite anterior. A gente nem dormia imaginando essa praia. E aí tinha uma regra só. Uma regra única. Você pode se divertir, você pode correr, você pode ir para o mar, mas você só tem direito a um refrigerante durante três horas de praia. Sabe quem é uma criança correndo? Ter direito a matar a sede com um refrigerante em três horas de praia? A gente tinha que decidir. Alguns decidiam tomar logo, se livrar desse desejo, curtir o resto da praia com sede. Outros faziam, tomavam o refrigerante ali no meio, calculavam mais ou menos, deixavam a sede apertar um pouco mais, e outros deixavam para o fim, para saborear só no fim, esse refrigerante. acontece que a sede sempre batia. E o que é que a gente faz quando a gente está com muita sede na praia? Criança. Onde é que vai beber água? No mar. Olha que expectativa. Está muito, tem muita água aqui, eu vou beber água aqui, vou matar a minha sede. Alguém já matou? A sede bebendo água no mar? Não dá. A gente fica aqui popularmente falando no Cearense, com o bucho cheio, e a garganta seca. A si, é a busca da felicidade nas coisas. A sede não passa. A gente sempre quer mais, achando que é lá, naquela fonte, de água salgada, que a gente vai matar o desejo da felicidade. Mas não chega. A gente só vai passar mal, e a boca continua seca. Então, felicidade, gente, é diferente de termos problemas. Mas termos problemas é algo natural das nossas vidas. Nós todos vamos passar por situações de tormentos, e muitas vezes nós escolhemos os tormentos que nós vamos nos submeter. Nessa passagem do capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, ele fala sobre tormentos voluntários. E olha que interessante. Ele diz assim, apesar das vicissitudes que formam o inevitável cortejo desta vida, ele, o homem, a procura, procura a felicidade, nas coisas perecíveis. Apesar das vicissitudes que formam o inevitável cortejo desta vida. Nós não conseguiremos passar por nenhuma encarnação, por nenhuma vida que não nos apresentem problemas, que não nos apresentem situações difíceis, que não nos coloquem em situações que a gente vai sentir medo, vai sentir receio. Vamos passar por isso. Mas escutem, vamos passar. Não ficaremos. Vamos passar. As coisas perecíveis, ou seja, nos gozos materiais, em vez de buscar a paz do coração. A única e verdadeira felicidade nesse mundo. Ele procura com avidez tudo o que pode agitá-lo e perturbá-lo. Quantas vezes a gente não se agita pensando, meu Deus, o meu carro está muito velho, eu preciso trocar esse carro vizinho, a prima, a irmã, a comadre, já estão com um carro super potente, eu estou precisando trocar esse carro aqui e eu não tenho dinheiro para trocar. Aquela viagem internacional que todo mundo fez, eu nunca fiz. olha quanto tormento voluntário a gente vai se proporcionando achando que esse fato dessa conquista, que eu repito, não é ruim ter o desejo, mas colocar lá a expectativa de felicidade, a expectativa de resolução de problemas, é algo de uma mente infantil como a minha mente dos nove anos de idade. Nós estamos numa dimensão na Terra onde é necessário o atrito. Para uma roda, uma carroça se movimentar, a roda precisa ter atrito com o chão. Para a engrenagem funcionar, esses dentes precisam entrar em atrito. O atrito, ele é necessário para haver movimento. E se a gente estruturar essa alegoria na vida da gente, os atritos que a gente passa são os nossos problemas, são as nossas aflições, são as situações de vida que a gente, os percalços, que a gente vive e que a gente enxerga em todos os momentos da nossa vida. Quanto mais atrito a gente passa, quanto mais essas situações acontecem, quanto mais elas se repetem, porque vejam, também tem um movimento de repetição. Já pensaram, pararam para pensar assim, quantas vezes aquele mesmo problema acontece na sua vida com atores diferentes? quantas vezes você passa pela mesma situação? Existem pessoas, por exemplo, que passam a vida inteira sendo prejudicadas financeiramente. Vamos ver, eu fui prejudicada financeiramente adolescente, que um amigo meu me pediu dinheiro emprestado e era o dinheiro da merenda e nunca me devolveu, já começa aí. depois eu fui prejudicada financeiramente porque eu tive um sócio, o sócio me passou a perna, depois eu fui prejudicada financeiramente porque eu tive um casamento e a minha esposa ou meu marido tirou tudo que eu tinha, depois eu fui prejudicada financeiramente porque me ligaram durante a pandemia, me passaram um golpe e tiraram todo o dinheiro da minha conta. Existem movimentos que se repetem, problemas que se repetem e se eles se repetem, a grande pergunta é o que é que eu tenho a aprender com cada um desses problemas, com essas repetições que vão se apresentando na minha vida constantemente, que vão se colocando na minha vida de forma muito repetitiva, acirrada, que vão trazendo para mim esse desgosto e essa sensação de que eu não consigo sair desse lugar e por que a gente não consegue sair desse lugar porque nós ainda não aprendemos a lição que era necessária nesse lugar e nós vamos repetir e repetir e repetir inúmeras vezes até que a ficha caia, até que a consciência seja completamente tomada e a gente consiga perceber o que precisamos aprender. essa dimensão do atrito quando a gente nega nega essa necessidade dessa identificação dessa não identificação me perdoe mas da necessidade da gente aprender com os problemas quanto mais a gente renega isso mais nós ficamos com raiva dos conflitos mais ficamos com raiva dos atritos que a gente passa a gente torna as nossas aflições muito pesadas às vezes as aflições são tão pesadas que a gente encontra outra pessoa que também tem aflições tão pesadas e vira uma concorrência de quem tem a aflição mais pesada então a gente às vezes passa por uma situação assim menina eu quebrei a perna foi tão difícil ah isso não foi nada além da eu já quebrei uma perna uma vez mas eu quebrei em cinco partes coloquei dez pintos fiquei sem andar seis meses fiz dez cirurgias e aí você fica até sem graça porque é uma concorrência louca quem é que quer concorrer para ter mais aflição quem é que quer concorrer para ter mais problemas mas a gente às vezes dá tanto peso a isso a gente às vezes se apega tanto a essa situação que a gente dá peso demais para essas aflições a gente dá um peso maior do que o peso que elas têm como essa imagem de Atlas carregando o mundo nas costas a gente carrega o mundo nas costas a gente sente muito o peso dos problemas a gente não consegue enxergar por exemplo que esses problemas tem data para acabar nós não conseguimos ver para nós é uma eternidade vira uma constante uma situação que não tem fim que se repete se repete se repete e vai migerando essas aflições o tempo inteiro e aflições e tormentos quando eles acontecem eles impactam aqui na nossa saúde mental como não? claro eu tenho episódios de tristeza eu tenho episódios de agitação de repente eu estou super agitada já tiveram a sensação de estar tão agitado tão agitado que a noite você não consegue dormir pensando o pensamento não para não consegue parar de pensar tem situações onde a aflição é tamanha que eu durmo a gente dorme e acorda no meio da noite com o pensamento o que é isso? e aí fica aquele pensamento prevendo todas as situações tentando achar todas as saídas numa preocupação excessiva achando que se a gente estiver super preocupado a gente vai resolver o bendito problema e vai se libertar dessa aflição vai se libertar desse tormento mas quanto mais a gente fica tenso quanto mais a gente se a gente se exaure tentando achar uma saída a gente não acha porque a atenção nos impede de ver os caminhos que estão abertos bem aqui do lado tem uma alegoria eu não trouxe mas tem uma alegoria muito interessante que eu vi uma vez numa página do Instagram quatro quadros o primeiro quadro era uma pessoa tentando com muita força chega o suor pingava na testa e ele tentava abrir uma porta trancada no segundo segundo quadro eles ampliam a visão e aí você vê o corpo inteiro da pessoa e ela com o pé na porta com as mãos no trinco tentando abrir aquela porta com toda a força e vai ampliar essa imagem para um terceiro quadro e você vê num terceiro quadro centenas de portas ao lado abertas e ele insistindo na bendita porta fechada quantas vezes a gente insiste nas portas fechadas porque a gente está acostumado em ter aflições quantas vezes a gente insiste em portas fechadas quando a gente acha que não existe outra alternativa é preciso meus amigos meus irmãos nos questionarmos sempre questionarmos quais as saídas que são possíveis às vezes não são as melhores digo com certeza mas às vezes são as saídas possíveis é possível aquilo que é possível se aquilo que é possível for feito é que era o melhor a ser feito então muitas vezes a gente se engancha numa saída e isso vai gerando uma saída uma porta que não abre isso gera em nós hostilidade com as pessoas raiva porque aquilo não se resolve parece que você não sai do lugar ressentimentos tudo isso são expressões de aflição e de tormentos e hoje antes da pandemia e após a pandemia e durante a pandemia nós temos casos de depressão e ansiedade sendo cada vez mais intensificados eu sou psicóloga clínica a quantidade de pessoas que chegam na clínica com episódios de ansiedade e com episódios de depressão com essa exaustão provocada por uma cobrança enorme uma cobrança em achar uma saída uma cobrança em fazer diferente a autocobrança da gente fazendo com que a gente ande com um chicote cheio de de nós nas pontas mastigando né as nossas costas com ele porque tanta culpa porque tanta pressão porque muitas vezes eu acho que a felicidade está lá naquela lista de desejos e algumas vezes aquela lista de desejos é difícil de realizar algumas vezes a lista de desejos causa mais estresse e mais tensão do que alegria e felicidade e a vida ela não é uma ela não tem uma estrutura linear a vida é assim essa montanha a gente ora está embaixo está aflito não consegue ver precisa subir precisa subir ora está em cima tem prazer tem alegria tem contentamento ora está embaixo aflição de novo ora está em cima está subindo opa a coisa está melhorando eu estou subindo a coisa está melhorando né chego lá em cima está ótimo acho que isso vai acabar vai vir outra montanha né vai vir outro declive natural nossos aprendizados enquanto estivermos encarnados num planeta de provas e expiações estamos aqui para aprender e não há como aprender sem prática não há como aprender se a gente não colocar na prática tudo aquilo que nós falamos e como é difícil colocar na prática aquilo que a gente fala como é difícil dizer e fazer de forma coerente às vezes a gente se pega errando fazendo diferente dizendo uma coisa usando aquele ditadozinho faz o que eu digo não faz o que eu faço e a gente nem se percebe então quando a gente olha para nós quando a gente está atento às nossas condições ao que está acontecendo conosco é possível a gente enxergar se existe coerência e é possível entender que por exemplo nesse estado aqui onde eu estou sentada cansada porque eu não queria estar nessa situação onde a coisa não estou vendo saída a porta está trancada mas a imagem das portas abertas do lado precisa ser mantida se eu estou insistindo na porta fechada eu preciso olhar para o lado para ver se eu enxergo as portas abertas isso é a vida isso é sairmos dessa situação mas a gente acha que essa situação aqui é para sempre nem essa situação aqui de cima é para sempre nem essa situação aqui de aflição é para sempre nem o prazer e nem a aflição nada disso dura sempre dura para sempre tudo isso passa mas a gente tem uma ideia eu não sei se vocês já se pegaram pensando nisso aparece um problema dá logo a raiva a gente sente logo a raiva no corpo fervilhando no estômago às vezes o frio na espinha às vezes o nó na garganta às vezes a cabeça doendo e quando a gente está diante dessas situações a gente se revolta e é uma revolta como se a gente tivesse assinado um contrato lá no plano espiritual dizendo assim que aí minha filha se reencarnar aí tem nenhuma dificuldade na vida perfeita não vai ter nenhum problema nem emocional nem financeiro nem físico está tudo ok tua vida vai ser maravilhosa e aí eu acho que eu assinei esse contrato é quando eu estou diante das situações difíceis da vida eu quero questionar a cláusula ei peraí estão desobedecendo a regra aqui que eu criei que eu criei só na minha cabeça que eu acho que ela existe de verdade mas que ela é uma fantasia quando a gente entende que nada é permanente que eu estou sofrendo hoje eu estou triste eu estou arrasada eu estou me sentindo um lixo eu estou péssima eu quero chorar eu vou ficar debaixo de um cobertor de um cobertor no Ceará né mas vou ficar debaixo de um lençol e vou chorar aqui até dormir eu vou chorar debaixo do chuveiro isso passa isso passa nada é permanente do jeito que a alegria com a casa nova passa do jeito que a alegria da festa de casamento passa do jeito que a alegria do nascimento do dia do nascimento do filho passa você lembra você tem alegria quando você pega a sua memória e lembra de novo como foi mas não é o mesmo momento é o momento que ficou na sua memória é uma alegria mas aquele momento já passou porque eu fico buscando essa felicidade no passado em coisas que eu já vivi ou buscando essa felicidade no futuro em coisas que eu ainda não tenho ou ainda não vivi e me deparo com as dificuldades para viver esse futuro ou de voltar para esse passado e esqueço de viver o que está acontecendo agora nesse momento no presente a gente está num plano físico num plano material aqui tudo se transforma aqui tudo é temporário inclusive as aflições inclusive a raiva que você está sentindo dessa pessoa que te fez uma mágoa inclusive a chateação a preocupação pela dificuldade financeira que você está enfrentando inclusive a dúvida e o medo por qualquer doença que tenha e que esteja afligindo seu corpo ou a sua mente é possível tudo isso passa tudo passa como diz Emmanuel Emmanuel tem essa essa passagem que é fantástica escutem escutem com o coração tudo passa todas as coisas na terra passam os dias de dificuldade passarão passarão também os dias de amargura e solidão as dores e as lágrimas passarão as frustrações que nos fazem chorar um dia passarão a saudade do ser querido que está longe passará os dias de tristeza dias de felicidade são lições necessárias que na terra passam deixando o espírito imortal deixando no espírito imortal as experiências acumuladas e são essas as experiências que nós viemos buscar são esses os nossos aprendizados é isso que vai nos fazer progredir é o que nós aprendemos em cada experiência da vida em cada situação em cada frustração se foi assim é porque era pra ser e se era pra ser tem algo que eu preciso aprender aí depois dos nove anos eu descobri que não existia uma receita de felicidade felicidade a gente aprende é na caminhada da vida a felicidade a gente aprende quando a gente interpreta a vida como uma dança como é que a gente dança é duro é com molejo a gente deixa ser guiado em alguns momentos da nossa vida a gente sempre quer guiar essa dança existem momentos que a gente precisa ser guiado que a gente pode pedir ajuda às vezes a gente cansa precisa dançar mais lento ter mais calma às vezes a gente pode ir pra uma música mais agitada às vezes o terreno da dança ele é um declive você tem que fazer mais força pra se manter às vezes você está de salto pra dançar às vezes você tira o salto pra dançar às vezes é preciso mais conforto às vezes é preciso mais elegância em cada momento da vida se a gente olhar a vida como uma dança e a gente puder fluir nessa vida nessa dança dançando conforme essa música olhando o que é que eu preciso aprender o que é que é necessário naquele momento observando tudo que acontece todas as situações que me permeiam eu consigo dançar melhor na vida e está tudo bem se eu estiver cansada eu posso sentar depois retomar de onde eu parei é possível fazer mais coisas por nós é possível ter mais bondade conosco diante desses problemas que a gente enfrenta a bondade a bondade amorosa aquela que eu carrego com muito amor com todo o amor do meu coração ela é um grande antídoto para as nossas aflições porque eu não sei se vocês são assim mas muitas vezes eu já me peguei numa condição de olhar para um problema de me culpar e de dizer tá vendo tu sabia que ia acontecer tu foi de besta tá vendo é culpa sua e nessa hora que a gente se culpa tanto que a gente se se culpa né que a gente se transtorna com essa situação é a hora de dizer calma esse foi um erro essa foi uma situação é possível passar por outras de outras formas no futuro agora você aprendeu agora você sabe como não fazer pelo menos agora é possível entender que não é só esse defeito que você tem mas você também tem um monte de qualidade você tem inúmeras qualidades que vão te ajudar a vencer essa dificuldade que qualidades eu tenho o que é que eu posso trazer de dentro de mim para enfrentar isso porque se eu estou aqui meus irmãos e se nós estamos aqui é porque a gente pode é o nosso compromisso com o nosso aprendizado então por que não nos perdoarmos por que não olhar para nós com mais com mais passividade com mais paciência com mais tranquilidade é preciso ter esse olhar bondoso com a gente as vezes é muito mais fácil a gente perdoar o erro do outro é facinho fulano errou fulano deu está com problema errou ah tudo bem não tem problema a gente age eu errei é o mesmo erro que desgraça que coisa terrível que eu fiz meu Deus o mundo vai se destruir tudo vai acabar o planeta vai implodir porque eu cometi esse erro nunca mais eu vou ser feliz na vida porque eu cometi esse erro hora de sermos bondosos não dá para ter bondade com o outro se a gente não tem com a gente primeiro Jesus já falou amai-vos amai o próximo como a ti mesmo ele não disse ama primeiro o outro e depois te ama ele disse ama o outro como você se ama a referência é o amor que você tem por você se você não tem em você você não pode dar ao outro então como é que eu sou super bondosa com todo mundo e não tenho bondade comigo vamos ter mais bondade e ter bondade conosco não significa que a gente vai passar a mão nos nossos erros e dizer pronto errei posso errar de novo quantas vezes for necessário porque agora eu tenho bondade comigo mesmo não porque é preciso acionar um julgamento sábio é preciso acionar a nossa inteligência interior e essa inteligência ela é capaz de dizer você aprende com isso você é capaz de aprender nós somos capazes de aprender nós aprendemos a andar nós aprendemos a falar são coisas muito difíceis mas aprendemos um idioma a gente aprendeu a se virar na vida a gente se sustenta às vezes com dificuldade às vezes com mais facilidade mas nós nos sustentamos nessa vida então é preciso termos bondade sim é preciso termos calma termos calma para poder enxergar as portas abertas senão eu não vou conseguir enxergar eu fico batendo a cabeça na parede tentando abrir aquela porta que não abre de jeito nenhum calma respira é possível ver outras saídas a calma reduz o medo tudo que nos apavora é o medo do que vai acontecer e a gente acha que algo vai acontecer a gente nem sabe a gente nem tem certeza porque o único momento que nós temos é esse aqui é esse que a gente vive é esse presente e é preciso ter paciência porque se tudo passa vai passar calma paciência a paciência é importantíssima para que a gente consiga atravessar entenda imagina um rio um rio com muita correnteza e você vê o outro lado da margem o rio você sabe que o rio tem um fim é possível atravessar esse rio você vai com dificuldade mas você tem ajuda de alguém você pede ajuda para alguém sempre tem um anjo da guarda que nos ajuda é incrível peça ajuda aparece e é possível ter tranquilidade para dizer eu vou conseguir atravessar esse rio porque ele tem fim um dia ele acaba e ele vai acabar e eu não vou esmorecer eu não vou desmoronar porque se eu desmoronar a correnteza me leva e eu vou ter mais dificuldade de atravessar o rio eu vou atravessar mas eu vou ficar mais tempo na correnteza eu posso ficar menos tempo então a paciência é para a gente não esmorecer a paciência é para a gente não desmoronar é para entender que tem um fim entender que vai passar Eclesiastes fala que a felicidade não é deste mundo nem a fortuna nem o poder nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais de felicidade então a gente já sabe disso a gente vê isso em várias passagens a gente vê isso na história os gregos diziam que a felicidade genuína é a eudaimonia é o florescer humano ela não depende de estímulos ela não depende de conquistas as conquistas são prazerosas e nos dão alegria é importante entender o seu lugar os bens os desafios que eu venço tem o seu lugar de nos trazer de me trazer alegria mas eu sei que não é ali que está a minha felicidade ela não depende a felicidade genuína de estímulos externos porque ela não diminui à medida que ela vai sendo experienciada a felicidade baseada nos bens nessas conquistas sensoriais que nos trazem conforto elas passam tem um filósofo é eu já vi um vídeo dele na internet ele fala que vai experimente comer uma pamonha pela primeira vez e você se delicia com a pamonha e acha aquela pamonha maravilhosa o sabor é indescritível quando você parte a pamonha está quentinha o calor sobe você sente o aroma do milho e aí você pega um pedaço dessa pamonha e põe na boca e imediatamente você está no céu e você morde o segundo pedaço e você come e devora a pamonha toda e sente uma alegria indescritível um prazer enorme aí uma vontade enorme de repetir essa alegria de repetir esse entusiasmo você pede a segunda pamonha é gostosa não é a mesma coisa da primeira pamonha aí você pede a terceira é saborosíssima e é como a água do mar a gente vai perdendo o paladar da pamonha aquela pamonha que eu comi pela primeira vez ela não é a mesma pamonha eu nunca mais vou sentir aquele sabor daquele jeito daquela forma de novo então ela diminui essa essa experiência essa felicidade que é chamada de felicidade é dônica ela diminui se eu não tenho nada se eu estou na linha da miséria se eu passo fome se eu tenho dificuldades graves e eu conquisto financeiramente as coisas isso me gera felicidade sim certo? mas depois de um certo topo não aumenta a minha felicidade não gera mais felicidade existe uma pesquisa que diz que tanto faz você ganhar eu espero que a gente chegue nesse patamar pra gente testar se essa pesquisa é realmente positiva né válida conosco mas existe uma pesquisa que diz tanto faz você ganhar 100 milhões como você ganhar 10 milhões a mesma felicidade tudo que você compra com 10 milhões por mês você compra com 100 milhões por mês então existe um teto bate ali a felicidade genuína ela é um estado natural da nossa mente e vocês recordam essa passagem do evangelho olhai as aves do céu e eu peguei só um trechinho que fala exatamente o que eu quero mostrar pra vocês ela diz assim entesorai tesouros no céu onde não consomem onde não os consomem a ferrugem nem a traça e onde os ladrões não os desenterram nem roubam porque onde está o tesouro aí está também o teu coração e o que que a gente traz no nosso coração o que nós trazemos nos nossos corações é isso que nos gera a felicidade permanente a felicidade duradoura a felicidade genuína a felicidade genuína é isso que nasce da gente lembram quando eu comecei aqui a nossa palestra de hoje eu trouxe a etimologia da palavra vem de frutífero frutificar dar frutos vem da ideia de nascimento é aquilo que nasce de nós é aquilo que vem de dentro não é aquilo que está fora é aquilo que eu trago de mais precioso para entregar o mundo e quando eu falo de mais precioso para entregar o mundo e não daquilo que a gente tira do mundo mas quando eu falo de mais precioso eu quero dizer para vocês que por exemplo para mim o que há de mais precioso é cuidar das pessoas e eu faço isso de várias formas eu faço isso quando eu preparo o almoço da minha família eu faço isso quando eu atendo no consultório eu faço isso quando eu venho dar uma palestra a felicidade não está na hora que a palestra termina não está na hora que a sessão encerra não está na hora que eu estou satisfeita com o almoço a felicidade está agora nesse momento aqui a minha felicidade hoje é em poder estar aqui com vocês passando um pouquinho do que eu sei um pouquinho do que eu vivo um pouquinho do que eu vejo a felicidade está no ato de poder dar aqui para vocês o que eu tenho de melhor já me disseram que eu sei comunicar eu vou comunicar mas eu vou comunicar uma palavra edificante é isso que eu quero fazer de melhor a felicidade é poder estar junto com cada um de nós naquilo que nós somos da forma que nós sabemos fazer felicidade é ter uma dívida junto com meu marido acredita é engraçado a gente ri felicidade é poder acordar de manhã cedo e ver que o sol nasceu para todo mundo dando as mesmas chances felicidade é poder entregar para as pessoas que convivem comigo aquilo que que eu posso entregar uma palavra de conforto um acolhimento um gesto às vezes até o silêncio mas é aquilo que eu sei fazer de melhor e eu convido vocês a viver essa felicidade agora não no futuro não nas conquistas mas naquilo que vocês entregam para o mundo então eu gostaria de pedir para que nesse momento vocês pudessem fechar um pouco os olhos ficar numa posição confortável botar os dois pés no chão e vocês vão sentir nos pés de vocês numa imaginação um lugar muito gostoso um lugar de muita tranquilidade de muita paz um lugar de muita sabedoria e sinta o terreno desse lugar que você pisa perceba ele nos seus pés perceba também se tem algum cheiro específico nesse lugar sinta a temperatura desse lugar e agora lentamente na sua imaginação você vai abrir os olhos e você vai ver o que tem nesse lugar olhe se é luz do dia se há luz no dia se há sombra se é escuro da noite perceba que lugar é esse caminhe por esse lugar ele é seguro pra você esse lugar é o seu lugar de segurança um lugar que você pode se sentir à vontade pra voltar em qualquer momento em qualquer situação aflitiva é aí que você se sente bem e esse lugar pode ser um lugar real e pode ser um lugar imaginado então olhe pra esse lugar e sinta a paz que ele lhe traz a tranquilidade que ele lhe proporciona imagine e imagine nesse lugar alguém que você ama muito traga sua memória coloque ela nesse lugar coloque essa pessoa nesse lugar olhe de frente pra ela uma pessoa que você confia muito e escute a frase que ela veio lhe dizer agora você recebe dessa pessoa um objeto e você segura esse objeto com a sua mão olhe pro objeto e você recebe colocando ele no seu coração respira pra esse objeto ficar dentro de você agradece a essa pessoa que veio te trazer esse amuleto que vai te ajudar a passar por todas as suas dificuldades por todas as suas aflições que vai te ajudar a trazer ao mundo aquilo que é seu que é a sua qualidade aquilo que você é bom aquilo que você sabe e lentamente você vai tomando consciência de novo dos seus pés se despede da pessoa agradece e toma consciência novamente do terreno que está sobre os seus pés vai devagarinho respirando percebendo o ambiente dessa sala percebendo o ambiente da sua casa se você estiver em casa e devagar no seu tempo você pode abrir os olhos e saiba e saiba que esse é um excelente recurso para que você possa usar quando você estiver diante de alguma aflição eu convido vocês para viver a cada dia cada momento a felicidade desse instante muito obrigado Obrigada.